Fala galerinha, hoje eu vou apresentar para vocês aqui ó, a nossa pequena gigante da canção Élida, tá? Hoje né, deve tá aí beirando os seus 40 anos, né? E hoje a gente vai relembrar músicas dela de sucesso. Essa garotinha aqui ó, canta muito, foi para os Estados Unidos, já gravou vários discos, né? Hoje não sei se é mais evangélica, mas pesquisei na internet, ela é professora de música, tá? Dá aula de música e é cantora lírica, agora ela dá aula para canto lírico, tá? Muito famosa, cantora Élida e a gente agora vai escutar um pouquinho da música de Élida, tá bom? Vamos matar aí a saudade, né? E vou te falar, já foi na minha casa lanchar no dia que ela foi na minha igreja e lanchou lá com a gente do grupo de adolescentes, tá? Então esse disco deve ter em média aí uns 30 anos ou mais, tá? Vamos na primeira canção que fez muito sucesso aqui Vamos matar a saudade com Élida Ouvir os sentimentos com frases finais Ouvir os sentimentos com frases finais Não importa o mundo que suas paixões Meu coração sabe que a vida é de tudo Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos No entanto que eu quiser Os teus braços estão abertos Eu nunca encontrei alguém que me amasse pelo seu amor O meu coração sabe que a vida é de tudo Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos O meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos O meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo Os teus braços estão abertos Os teus braços estão abertos E o meu coração sabe que isso é tudo O meu coração sabe que isso é tudo O meu coração sabe que isso é tudo